Passa ai no grupo Rapture Gaming Tem como abrir no... Blame 4? Tem, mas ai se você ver, você não vai ouvir Se você ver, você não vai poder jogar, né? Se você ver, você não vai poder jogar, né? Ah não, mas agora eu não vou jogar mesmo Só vou ver Mas abre o celular ai, né? Mas eu quero ver na TV, caralho Faz um cast ai na TV Ah é, pode crer Mandando o grupo ai, pô Caralho que porra, mano Mogli, Mormon Pô, mas o Alan ta do outro lado ai Que também é um vice de caralho Mandei Beleza Ô, Fagli, você ta on ai? On ai? Não Beleza, é Como que é essa pattern aqui? Eu chamo aqui essa pattern Eu mandei no grupo ai, ó Do gameplay dos brancos ai Caralho, cuidado ai Galera, a gente ta ao vivo, hein? Palavrão pode, só não pode ser Enfim, vocês sabem É Quem que tem que chamar aqui? Quem que é o grupo agora? Deixa eu abrir aqui a planilha É eu, o Alan e o Daniel Mandei ai Boa Ó, só pra vocês ficarem Ah, o Daniel coitado Nem viu as regras eu acho, né? Ô Dani, é o seguinte, ó É... Vamos supor que vocês Vocês três Caiam num grupo de De... 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 Enfim, ninguém vai ser prejudicado Por ter perdido No mesmo time Tá todo mundo vendo a Twitch aí? Tá, todo mundo vendo, mano Tá você e o O Daniel, aceita aí o pedido do fofo Beleza Você manda jogar de Fall Guys, né, Daniel? Esse já joguei aí Eu Eu já joguei aí No Bomberman, a gente viu lá aqui Vocês falam, não, eu já joguei, eu sei como jogar Ele ganhou, então Aí galera, que puder dar follow No canal aí, dropar o sub do Prime E assistir os ADs Aí que a gente passa aí, obrigado Marioski, muito obrigado Pelo follow, seja bem-vindo ao Raptor Gaming Ah, meteu um beisebol agora, Fadlão Bora, Padre Ready? Bora, Padre Ready Bora Eu já entrar no outro grupo Tudo modo, vou Ô, Morgan Boa, Teuvec Valeu pelo subprime aí Seja bem-vindo ao Raptor Gaming Isso aí Ó, dica pra vocês A última Ah, não pode dar dica? Beleza, então Ó, mas Galera, é o seguinte, ó Pra mim tá na tela inicial ainda, caralho Então volta, fofo Tem que dar todo mundo ready Igual Ué, cês não tão Cês não tão na fase aqui dos portãozinhos? Eu não tô Caralho, poxa Caralho, véi Tá todo mundo na party, véi Não deu ready, galera? Tava todo mundo ready? Eu dei, porra É, mas é estranho não te dado mesmo É, é esquisito Porque tava todo mundo com Tá todo mundo aí caindo o bonequinho aí? Agora sim Boa Beleza Faga, eu tô te chamando aqui, tá? É, pro grupo Já pra ficar na espreita do próximo Vou chamar o Mano também Beleza, eu chamei você lá no Play 4, tá? Aí o próximo grupo é o nosso, já Chate Ah, me... Caralho, meteu o unicórnio mesmo Olha que coisa ridícula, mano É, eu acho uma boa ideia, mano Nesse dos moleques não, já foram Mas a gente teria uma boa ideia Ficar todo mundo preto Tá, ou... Tá, fui Daniel na fase da gangorra Isso aí, isso aí Beleza Puta, que par... Então, tem alguma coisa escura, não? Nossa senhora, tá Eu tenho laranja também Ó, Mob, você tem laranja aí? E Fagli também Ah, olha o povo, mano O Fofão tá treinando escondido, mano O único preto que eu tenho é esse aqui, ó Deixa eu ver Nossa senhora do céu Não, teria que ser do mundo em uma cor Ó, essa cor que eu pusei é mais escura, velho Meu Deus do céu Não Deixa quieta então, velho Se crer isso O Diego não tá, mano Se tivesse o Diego A gente teria que ter problema A gente teria problema Porque ele ia mentir certeza Ele ia falar assim Mano, eu quero a minha conexão É... Passei de fase Passei a fase Mentira, ele não passou a fase Ele não... Ele não... Então já que não tem ele Acho que não vai ter problema não, mano Não vai ter problema não Não sei, velho Não sei, velho Não tem ideia O Fofo nem fala O Fofo nem fala Ô, bando de filhos da puta Caralho, Fofo Tá sendo... Caralho, Fofo Não, mas tá Você tá na frente Tá na frente, pessoal Beleza Ô, Fofo, já foca um no Daniel Ou no Alan aí Cara, você... Você é subido o canal Pra ficar dando regra? É... Sou Eu virei subido o canal Então, beleza Então, beleza Pode cagar na minha cara Vai, bebê Caralho Os caras já passaram? Eu bebi Já passei, já, mano Ah, eu tô falando Tô achando ninguém aqui Mitos, mano Lendários, moleque Hã? Hã? Mano, ele é um lobo, velho É um lobo, velho Eu vou colocar o que eu... Pra dar sorte Eu vou colocar o que todo mundo gosta de jogar contra Que é a galinha, moleque O pombo, mano Cara, galera Tá bom nesse jogo aqui, mano Não tinha isso aí Que antes da galera conseguir pular e voltar O pessoal tá ficando esperto, velho Mano, tô ficando esperto, velho Cê burra E as fases tão... Essa daqui tá igual Mas... Essa daqui tá igual E assim, tem diferença nessa fase aqui também Só que não agora Mas às vezes é, às vezes não Eu vou com o pombo, mano Quero ver Quero ver Ó, beleza Pode ser branco Ô, pai Se você tiver uma roupa Uma roupa branca aí de pedrita Coloca aí, mano Ou a cor branca Ou a cor branca Putz, cara Ele vinha fazer um... Você saiu do bagulho, velho? Você saiu, mano Você saiu, mano Eu vou... Vou deixar mais de novo A gente tá aqui Eu vou deixar mais de novo Putz, que pobre Putz, tem equipe, mano Pior que isso daí Putz, cês não vão conseguir passar, eu acho Ah, vai ser f*** Ah, desculpa, mano Mas é que é difícil, não é fácil Vai ter muita gente, mano São 20 contra 20 É, ali tá escrito 19 19, 19 Não receba maldição É, se você pegar maldição Vocês passam pra alguém do grupo amarelo Só isso Ah, que legal, dá pra ver a galera daqui Mano, essa câmera é péssima, fofa Você não consegue ver nada, velho É, de maldição Ah, você não jogou esse aqui? Bom, é sempre em grupo Esse daqui Se você for pego com a maldição Que é um bagulhinho que fica rodando Daqui a pouco vai começar a mostrar ali Vai ter bastante gente Ó, o azulzinho perto do fofo aí já tem O amarelo também No player, no jogador Na frente do fofo aí Rosinha correndo atrás do fofo A gente vai ganhar, hein, Cursos Pior que vão ganhar, velho, 14 a 8 Isso, uma fumacinha Caso alguém te pegue com essa fumacinha Você tem, obrigatoriamente Você tem Que Pegar outras pessoas de outros times Do time adversário Mudou muito agora O rabo Só que ao contrário Você tem que colocar nos outros e não tirar É, você tem que colocar nos outros Ó, mano, 5 a 3 Vai, galera 4 a 3 Eita, buçanda 3 a 2 3 a 1 Ganharam Vai, 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 vai Ai Quase Ai, fofo, porra Ai, ai, caralho Ainda bem, mano Porque se empata, mano Os 3 ainda Fica bem chato, velho Ô, Mormon Você é o único laranja Se você conseguir mudar pra branco Caralho Eu jogo esse jogo 3 vezes na vida, velho Você tem 200 mil moedas e não gastou com nada Ah, é A coisa é compra uma skin aí, branca Deve ter o aberto É, então, dá pra comprar Puta, esse daí Já vai derrubar alguém já Com certeza Esse é bem difícil, mano É, o mais chato que tem esse aí Nossa, mano O bagulho de rabo é uma bosta, velho Ó, lembra que tem que apertar e segurar o R2 Não é só apertar É apertar e segurar Ô, Curses Essa é aquela fase lá, mano Tá ligado qual é, né, Curses Aquela fase chata pra caralho É, tô ligado Não, tô vendo aqui Tô assistindo aqui pelo fofo Não, mas não essa Tipo, essa também é uma das mais chatas Mas tem uma lá Ah, da lava É, da lava é mais osso Ah, mais osso Os trouxas juntas aí É, velho É, fofão veio atrás de mim, mano Tá ligado O meu tá com mal delay, velho É muito merda É muito merda Esse game Olha lá Não pega o bagulho, mano Deixa se fuder Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai daqui, seu doente Sai daqui Caralho, mano Esses doentes estão atrás de mim Vai se fuder Vai, fofo Caralho Corre Só da volta Olha, ele tropeça sozinho Já era, já era Vai que dá Oito segundos Sete É porque no play tem mais delay Três, cinco, quatro, três Aê Celular também Vai, fofo Vai, fofo Aí, porra Beleza Cara, tem menos delay no site, velho Beleza, vamos lá Todo mundo passou? Todo mundo passou Sim Caralho O Daniel e o BB passaram também? Passaram também Passaram também Caralho Vai tomar, não Ainda bem que não tô no sabor Seguro o pintão Seguro o pintão Nossa, vai tomar no cu Essa fase aqui É mó difícil de passar, velho Beleza Deixa eu já colocar na planilha aqui O quarto lugar E nessa daqui? Puta, final É, então Então Só que é o seguinte Pode ser que nenhum de vocês ganhe Vocês vão ter que jogar mais uma E na próxima É, caralho Pode ser que nenhum ganhe Tá certo, tá ligado Tá certo, tá ligado Tem que cair É que eu vou ganhar Tá certo isso já É, foda Só que, ó Lembre-se Ah não, mas é De qualquer forma Vai ter que jogar mais uma Mesmo se alguém de vocês Ficar em primeiro Caralho Os moleque vão ganhar logo de cara, mano Ó aí Cê é louco, mano Aí foi Aí trollei Aí trollei Trollei Não quero mais ganhar Aí não dá, pô Aí não dá, não dá Não dá, pô Não dá Sempre que tá, não dá Quem pegou? Quem pegou? Ninguém Ninguém daqui Beleza Ó, prestem atenção Se a gente ficar nessa De sempre que empatar Tem que voltar tudo A gente vai ficar aqui até amanhã Então Vamos lá Agora A gente vai ter que ver Se for possível ver Óbvio, né Vamos supor Agora vamos classificar 40 pessoas Presta atenção Vocês estão jogando aí Vamos classificar 40 pessoas Vamos supor Que o Fou foi o primeiro E o Daniel foi o segundo Ou mais próximo E o Alan foi lá atrás O Alan já foi pro saco Por quê? Porque se ficar nessa daí Vai esperar um looping eterno De ficar Sim Não, de boa Então assim Quem forem os primeiros agora Se ficar Se ficar possível Vai contar uma fase Vai contar uma fase só É isso? Um mapa só Como assim? Não entendi Vai contar um mapa só Tipo, quem passar primeiro nessa aqui Foi Os dois primeiros foi É isso? Isso, exatamente Exatamente Só que ó Boa pergunta isso daí Porque ó Vamos supor que não Não seja possível Verificar Não, sempre dá A real É, não é sempre que dá As vezes Um entra O outro não entra Passei Ah não, beleza 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 Tá, tranquilo É porque Vocês não estão nessa fase Do gira-gira aqui, né? Não, não estão Não É porque eu sempre baseio Num moleque Que não está participando De jogar Porque ele mente pra caralho Ele vai falar Que passei E não passou Entendeu? É foda Não, não é Não, mano É foda Mas tudo bem Não, mas mano É, ele Mano É os amigos do Marmon Você quer que ele faz, véi? Os amigos que ele tem, véi As únicas pessoas toleram ele Porra, véi É, tem que ver isso também, mano Tem que ver isso também, mano Ah, a conexão A conexão quase do fone do Matheus Não, não Minha irmã entrou aqui Falando que está com retorno O seu fone Eu falei que não é o seu De todo mundo, acho Aê, todo mundo de branco Aê, todo mundo de branco, caralho É isso aí Ô Mogli E Fagli, vamos fazer o seguinte Vamos tirar as skins Pra ficar todo mundo Igual Não, porque, cara Porque fica todo mundo Ah, bom Tanto faz agora também, né Já que todo mundo vai ser sincero Pra falar a verdade E aí Ah, galera Estamos aqui, ó Esse aqui é o Game Day É um campeonato que a gente faz todo ano A gente está fazendo edição online Por causa do Covid aí, cara Não é a primeira pessoa que fala isso Que minha voz parece é do Cellbit A galera fala isso mesmo Cellbit Vocês conhecem cada personalidade, hein, meu É Aí, pra transar Um rapaz desse Pra transar vai ser muito difícil Vai demorar muito tempo Por isso que a gente está aqui Tentando ganhar o campeonato online, né, cara Valeu pelo follow aí Jabirodin Com certeza eu falei Se eu tenho um nick errado Não leva a mal, não Jabirodin Ô, Mormon Você falou, falou Não, vou perder Não sei o que Começa com essas coisas de moglicia aí Aí, olha os caras aí Olha se você estivesse no grupo dos caras aí O que acontecia com você Jabiroca Pode me chamar de Jabiroca Isso aí Jabiroca, mano Delícia Depois pega os caras aí Tá na stream certa, então Aí, Nay Diniz Nay Diniz é Prime também Pode dropar o Prime no canal aí Se dropar o Prime A gente põe uma música de K-Pop Pra tocar aqui Caralho Coloca atuando Liga pra você, mano Caralho, viciadaço, mano Muito viciado, velho Nossa, muito viciado Vai se foder, velho Eu tenho essa aqui Bosta Beleza Passou, falou, hein, galera Tá difícil, mano Tá difícil O bom que eu Passei Caralho E aí, qual que é agora? Bom, beleza O Alan passou já, não Tô fora Beleza, demorou Então, passou Já podem dar kit os dois, tá Passou o fofo E o... Tá, quem que vai streamar agora? Que eu preciso dar host aqui no canal Pra galera continuar vendo Tá, pode ser eu ou o Mormon Então já dá Já começa aí que eu já dou host aqui Tá, pera aí Qualquer um de vocês Só me fala quem vai ser Pra eu dar o barra host aqui Pode ser eu Pera aí Então vai, Mormon Como é que tá teu... É que precisa ser exatamente O jeito que tá do teu canal aqui D, underline Wilco, né É Bom, pessoal Só mostrando a planilha aí Se vocês verem acompanhando Acabei de atualizar ela aqui, tá Pronto, botei Boa galera Vou dar host aqui no canal do Outro Brother Que vai continuar o campeonato ali por ele, tá Tchau 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 Tchau